Fala galera da Tibi Games, aqui quem tá falando é o Tibi, queria deixar esse recado aí pra dizer que amanhã tem ao vivo aí desse jogo aí, show de bola, Just Cause 3, tem ao vivo aí no canal a partir das 8 horas, quem quiser, só acompanhar, sexta-feira, amanhã a partir das 8, Just Cause 3, ao vivo. Valeu galera, abraço e até amanhã.